Hoje nós vamos falar aqui de um mal que assola grande parte da humanidade, que é a depressão. Será, pessoal, que além dos fatores biológicos, psicológicos e sociais, também há fatores espirituais, como a ação de espíritos obsessores ou mesmo escolhas em reencarnações passadas envolvidas no processo de depressão? Nós vamos entender isso agora sob a visão e os ensinamentos do Espiritismo. Fala, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, eu já tratei desse tema aqui no canal. Eu fiz um vídeo, mas é um vídeo mais do início, então, do canal Espírita. Então, eu creio ser importante que a gente trate do assunto novamente, refazendo, então, esse vídeo, pois esse é, sim, um assunto muito importante que impacta a vida de muitas pessoas que são acometidas, então, pela depressão. E também, claro, a vida de quem está ao redor e o Espiritismo nos dá uma base bem sólida para a gente entender, então, esse assunto. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Bom, pessoal, a depressão é um transtorno mental que tem sido descrito na história da humanidade por milhares de anos. Na Grécia Antiga, por exemplo, a depressão era chamada de melancolia, mas já no século XX, a depressão começou, então, a ser estudada como uma doença mental e foram desenvolvidos vários tratamentos para ajudar, então, a pessoa a lidar com os sintomas. Hoje, a depressão é reconhecida, sim, como uma doença mental comum e tratável com muitas opções de tratamento disponíveis. Claro, ela é uma doença séria, porém tratável e sendo que o estigma em torno dela e de outras doenças mentais continua sendo, então, um desafio a muitas pessoas e um desafio que muitas pessoas enfrentam, então, traz muitas barreiras ao buscar ajuda. Um verdadeiro desafio também aos profissionais de saúde, aos médicos, aos psicólogos, aos pacientes, claro, aos familiares e aos amigos. A depressão, pessoal, ela é caracterizada por desequilíbrios na bioquímica cerebral com a diminuição na oferta de neurotransmissores, como a serotonina, por exemplo, que está ligada à sensação de bem-estar. E essa doença, pessoal, é uma condição que nós podemos resumir como a falta de interesse pela vida, gerando sentimentos de tristeza, de angústia e também de prostração. Mas além dessa parte física, dessa parte orgânica, dessa parte mental e até social, há algo espiritual nesse processo? E a resposta é sim. Há. E há até elementos de reencarnações passadas nesse processo atual de depressão. A visão espírita, pessoal, entende a depressão como uma doença do espírito, que pode ter, então, diversas causas, como, por exemplo, o desequilíbrio emocional, o excesso de materialismo, a falta de sentido para a vida, a carência de amor e afeto, entre outras. Então, a depressão, ela pode ser entendida também como um desequilíbrio espiritual que pode, então, afetar o corpo físico, causando sintomas como a tristeza, o desânimo, a falta de energia e a perda de interesse nas atividades cotidianas. André Luiz, pessoal, ele cita em suas obras que os estados da mente são projetados sobre o corpo físico através dos bióforos, que são unidades de força psicossomáticas que se localizam nas mitocôndrias, que são estruturas celulares, estão dentro das nossas células. A mente, então, transmite seus estados felizes ou infelizes a todas as células do nosso organismo, do nosso corpo físico, através dos bióforos. A mente, então, funciona, ora como um sol irradiando calor e luz, equilibrando e harmonizando todas as células do nosso organismo e ora como tempestades, gerando raios e faíscas destruidoras que desequilibram o ser. Já segundo Emmanuel, a depressão interfere na mitose, pessoal, na divisão celular. Contribuindo, então, para o aparecimento do câncer e de outras doenças imunológicas, sobretudo a deficiência imunitária, facilitando, então, assim, o surgimento das mais diversas infecções. E como nós sabemos, há, então, uma queda de neurotransmissores no cérebro das pessoas acometidas pela depressão. E nós precisamos, então, estar cientes também de que todas as doenças têm as suas raízes na alma. E por ser a depressão uma doença onde o pensamento é atingido, veja bem, pessoal, aqui está um ponto muito importante. Por ser, então, a depressão uma doença onde o pensamento é atingido por ondas de pessimismo e vários conflitos internos, os espíritos a veem, então, como uma doença do espírito, uma doença de raízes espirituais. Então, pessoal, essa queda de neurotransmissores no cérebro pode ter sido programada pela pessoa antes dela reencarnar. Ela pode ter visto tal situação como uma experiência necessária à sua evolução, uma prova necessária, ou mesmo uma expiação de algum erro de vidas passadas, de alguma má escolha de uma existência pretérita. Agora, é óbvio que muitos irmãos acometidos, então, pela depressão acabam, infelizmente, cometendo suicídio, abreviando a própria existência física. Mas isso não estava previsto nesse planejamento reencarnatório, abreviar a própria vida. Tudo bem, pessoal? Porque eu sei que aqui algumas pessoas vão ter, então, essa dúvida. E nós temos que entender também, é muito importante, que nós somos espíritos imortais, que já reencarnamos inúmeras vezes em todas essas experiências. Nós evoluímos, claro, mas nós erramos muito também. Isso é inerente ao processo de evolução. E com isso, nós acabamos contraindo muitas dívidas. E as doenças de hoje, elas são uma forma para que a gente pague, então, essas dívidas. Mas, pessoal, muito importante aqui. Não há um determinismo. Não é que todos os pacientes com depressão têm a doença devido a erros do passado e nem todos a têm também como uma prova. Cada caso é um caso, pois nós somos individualidades. E muitas vezes ainda, o quadro depressivo, ele é originado aqui mesmo, na atual reencarnação, devido a vários fatores. E nisso, nós, infelizmente, ouvimos muitas pessoas julgando quem tem depressão. Dizendo muitas coisas como Isso é coisa de gente fraca. Isso é coisa de quem não tem Deus no coração. No caso de alguns espíritas, isso é coisa de obsediados. Não. Não é assim, pessoal. Obsessores não causam a depressão, mas eles se aproveitam dela para agir na vida da pessoa. Claro, pessoal, que isso nunca foi levado em consideração pela medicina, pela psicologia. Fatores espirituais, como essa influência de espíritos obsessores, nunca foram levados em consideração. E note que, ao longo do tempo, pessoal, nem a medicina, nem a psicologia foram capazes de nos darem respostas satisfatórias sobre a depressão. E os doentes, os pacientes, melhor dizendo, sempre são entupidos de medicamentos. Mas note, eu não estou dizendo aqui que nós não temos que procurar ajuda médica, ajuda psicológica. Sim, nós temos, pois o nosso corpo físico depende da medicina terrena. Mas nós temos também que procurar a ajuda espiritual. Aliar, então, a ajuda médica com a ajuda espiritual. Mas como, pessoal, a depressão é caracterizada, então, por uma doença que atinge os pensamentos e a pessoa sempre vai ter pensamentos de tristeza, de dor, caracterizada, então, sempre por muito sofrimento, isso acaba baixando a vibração do paciente e isso acaba atraindo obsessores que irão incentivar que o paciente tenha, cada vez mais, tais pensamentos. Claro que os medicamentos, eles são importantes, mas o ideal é que eles sejam ministrados, que eles sejam usados junto a um tratamento espiritual também. Os medicamentos, claro que eles ajudam no sentido de alterarem sutilmente o pensamento do paciente, eles atuam no nível de consciência desse paciente de uma maneira mais clara, fazendo com que o paciente, digamos, pense menos e, assim, se expondo menos às interferências externas e essa modificação no jeito de pensar e de ser do paciente acaba por inibir um pouco, então, a ação dos obsessores, pelo menos até que eles ou o próprio paciente se adaptem a essa nova condição, sendo, então, necessárias maiores doses de medicamentos. Mas os medicamentos, eles vão perdendo, então, a eficiência, então a pessoa com depressão volta a ter todos aqueles pensamentos, todos aqueles problemas, né, novamente, a não ser que os obsessores se deem por satisfeitos e decidam ir embora. Aí o paciente começa a melhorar. Então, veja, a importância do tratamento espiritual junto ao tratamento médico, um aliado ao outro. Agora, é importante, pessoal, também que a gente entenda que, às vezes, sim, nós já programamos isso antes de reencarnar todas as doenças, mas, às vezes, também, mesmo que a gente tenha planejado alguma doença, nós conseguimos, sim, evoluir sem ela aqui nessa reencarnação. Citando novamente, então, André Luiz, lá no livro, agora, Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier, André Luiz, então, vai nos dizer que os processos kármicos advindos de outras reencarnações estão marcados no nosso código genético por meio dos cromossomos, sendo, então, irreversíveis nessa reencarnação. Mas, isso não quer dizer que nós estamos condenados a esses processos kármicos presentes nas doenças. ele vai completar ainda, pessoal, dizendo que a evolução das doenças e a aquisição de outras moléstias, outras doenças, são controladas pelo citoplasma das células, pela ação, então, dos bióforos, né, como eu já comentei mais no início do vídeo. E, lembrando, esses bióforos são unidades psicossomáticas de força e estão presentes, então, na mitocôndria, que é uma estrutura, uma organela presente nas nossas células. Mas, segundo, então, André Luiz, se a pessoa tem bons sentimentos durante a reencarnação, pensamentos de otimismo, pensamentos de fé, emitindo sempre boas energias, os bióforos, eles modificam tais informações genéticas. Olha só que interessante, pessoal, fazendo com que aquela doença programada antes da pessoa reencarnar simplesmente não se manifeste ou se manifeste de uma maneira menos grave. Isso vale, então, para todas as doenças, consequentemente, para a depressão. Mas, por ser a depressão, pessoal, uma doença que muda a maneira como esse paciente pensa, talvez seja mais difícil para esse paciente essa mudança nos padrões de pensamentos para que a depressão seja vencida. por isso, é de extrema importância que junto ao tratamento médico, perdão, ao tratamento psicológico, a pessoa procure uma ajuda espiritual, como eu já disse aqui hoje, procure um centro espírita, é importante que a família se atente a esse lado espiritual da doença também. Lá no centro espírita, o paciente e os familiares terão os conselhos, as orientações necessárias, conselhos e orientações vindos de um mentor espiritual através de um médium. Esse mentor irá ver os obsessores, irá retirá-los de perto do paciente e o paciente irá começar a melhorar, irá melhorar gradativamente, com essa união entre medicina terrena, dos medicamentos terrenos e do tratamento espiritual. E ainda lá no centro espírita, a pessoa com depressão passará por um atendimento fraterno que compreende então a necessidade do indivíduo e direciona esse indivíduo, esse paciente para a atividade adequada. O paciente receberá então o passe, receberá a água fluidificada e como eu já disse, os obsessores serão retirados de perto então desse paciente. Alguns, se quiserem, vão poder começar a frequentar grupos de estudo no centro espírita, o que pode acelerar ainda o processo de recuperação. E muito importante, pessoal, é preciso fazer o estudo do evangelho, a prática do evangelho no lar e a reforma íntima, a fim de que haja uma mudança sincera e profunda no ser, mudança que sempre visa a nossa evolução espiritual e a nossa evolução moral. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo, confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja. Até a próxima. e aí